Lançamento Honda edição limitada pintando no mercado e isso pode impactar o Brasil no futuro, já que é um segmento que está crescendo muito por aqui, beleza? Interessou? Gostou do título? Vem comigo então que a gente vai discutir nesse vídeo, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marli, gente, é o seguinte, é o seguinte, agora está de sair uma notícia muito boa lá na Índia, que a Honda está atualizando mais um modelo e como esse segmento tem crescido muito aqui no Brasil, principalmente essa moto pode pintar no futuro aqui no Brasil e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Então peça sua inscrição, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? E comenta também o que você acha de vídeos assim, mais direto ao ponto, tá? Sem muita enrolação e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? E aproveitando também, aqui na descrição está o link direto do Corretor Santana, chama ele lá, faça uma cotação para o seu seguro, não antes de seguro, beleza? Tem treino de mercado, o Corretor Santana ajuda muita gente, fechou? E mais uma coisa para domar, aqui no primeiro link da descrição está o nosso sorteio, participa lá, nos ajude aí a terminar essa rifa para a gente já começar outra, a próxima vai ser a top, então vamos terminar essa para a gente começar outra, está acabando já, faltam poucos números, então não fique de fora, aproveite, beleza? Bom, como vocês estão vendo, já estamos aqui no nosso portal de notícia e eu trouxe essa notícia agora à tarde, beleza? E aqui, quando a gente entra na matéria, a gente já pode ver mais informações, tá? Em breve na Índia receberá o lançamento da Honda CB350 Legend Limited Edition, tá bom? Que traz atualização no estilo para atrair a atenção dos clientes, ou seja, a Honda do mesmo jeito que só muda a cor aqui, muda a sua cor lá também, tá? E não vazou muita coisa assim da moto, mas é uma atualizaçãozinha da Honda CB350 RS, tá bom? E essa moto, pessoal, é uma moto assim que não tem muito o que dizer, né? Uma moto no estilo mais retrô, eu vou colocar um banco de imagens, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, essa aqui foi um pouco das imagens que eles soltaram no teaser, não dá para ver muita coisa, eles fazem muito mistério em relação a isso, então não dá para você captar muita coisa da moto, tá? Mas a moto, meu amigo, é, eu vou colocar o banco de imagens que eu tenho dela aí, para vocês terem uma olhada, e a moto é exatamente o editor, solta aí para nós quando eu comento mais dessa moto, beleza? Pessoal, então essa moto que vocês estão vendo aí é a CB350 RS, ou, né, Space Edition, igual a Honda está falando que é lá na Índia, e é uma moto que é nesse estilo mais scrambling, né, nesse estilo clássico, que aqui no Brasil está em alta demais, e a Royal Infid está ganhando cada vez mais mercado, ganharia muito mais se tivesse uns preços mais interessantes, isso é verdade, mas enquanto não tem preços mais coerentes, né, um preço mais assim que atraia, né, a baixa renda, ainda assim é uma marca que está ali crescendo na sua velocidade particular, mas é uma marca, é um espaço desse segmento que está crescendo bastante aqui no Brasil, e a Honda lá na Índia está se mexendo para não perder o pouco de mercado que ela tem lá. E aqui no Brasil futuramente, né, algumas pessoas já disseram aí, pessoas influentes do nosso ramo do motociclismo falaram que essa moto pode pintar aqui no Brasil num futuro próximo. Lógico, né, que ano que vem tem mais lançamentos da Royal, tem a Super Meteor para chegar, agora tem a nova Royal Infid, Himalaya 450 com 40 cavalos que está para pintar, ainda não foi lançado, tá bom? E também o ano que vem tem as Gêmeas da Triumph que pode pintar aqui no Brasil, e também vai concorrer diretamente com essa moto que vocês estão vendo aí. Essa moto da Honda é uma motinha que não tem muito o que dizer, né, tem 348 cilindrados, é um motorzinho refrigerado a ar, com injeção eletrônica de combustível, tá bom? Produz uma potência ali de 20 cavalos somente, tá, para um motor de 348 tem uma potenciazinha ali que é assim, né, é bem fraquinho esse motor, né, 20 cavalinhos, mas enfim, tem um torque também de 3 kg de torque, segundo os sites indianos. A transmissão dessa moto é um câmbio de 5 marchas, infelizmente, e vai permanecer do mesmo jeito com esse câmbio aí, não vai ter uma atualização de sexta marcha tão cedo. A suspensão também é composta por garfos janteiros telescópicos, né, com sanfona na bengala e também amortecedores duplos na traseira. Tem freio a disco nas duas rodas, também conta com sistema ABS de duplo canal, então, meu amigo, é uma moto que é, dentro da proposta dela, ela é bem segura, é tão boa quanto as motos da Royal. E, se a gente parar para pensar um pouquinho, é Honda, né, meu filho? Honda aqui no Brasil, se chegar uma motinha dessa aqui no Brasil da Honda, vai vender horrores, você sabe que não tem ponto de correr, né? Honda aqui no Brasil, meu amigo, é que nem língua do povo, né? Todo mundo não tem dinheiro, mas a língua é grande, então, aqui no Brasil, meu amigo, vai vender. Só da Honda chegar aqui no Brasil, vai vender, não tem condição. Mas então, eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa moto, o que você acha dessa atualização que a Honda está fazendo, né, lá na Índia? É uma atualização bem entre aspas, né, porque os caras só trocou a cor e colocaram Expression Edition, Edition, Expression Edition, e pau na máquina, né, meu filho? Vai que o povo compra. Mas isso aí também responde aquela galera, né, que pensa que a Honda só faz essas coisas de troca-cor aqui no Brasil, aí, ó, pra você ver, e outros países também funciona, tá? Mas na Índia não funciona tanto assim, né, porque a Honda passa mal lá na Índia, né, meu filho? Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, mais direto ao ponto, sem enrolação e sem muita firula, tá bom? Porque não tem muito o que falar, né? A moto tá, só trocou a cor e de resto é a mesma moto. E no futuro próximo, eu quero saber de vocês, será que pinta aqui no Brasil essa moto? Será que vem pro Brasil? E outra, um outro pensamento, será que vem com um precinho, camarada, meu amigo? Então, ó, deixa aí nos comentários, vamos comentar mais. Participe do nosso sorteio, beleza? Participe do nosso sorteio aqui, compra a sua cota, tá acabando já essa rifa e a gente já vai começar outra, fechou? Ó, beijo no coração, fique com Deus. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!